E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de dicas de pilotagem do Forza Motorsport 7. Hoje a gente vai fazer um test drive no circuito de Suzuka completo com um Audi RS3 LMS. E não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like aí e um comentário no final do vídeo. Ontem eu participei de um evento no circuito de Suzuka, mas antes eu percebi que o grid não tinha pilotos amadores, então eu resolvi treinar, eu fiz um bom tempo, fiquei entre os top do mundo no circuito e eu resolvi gravar e trazer aqui pra você. Vamos lá, eu estou aqui no circuito de Suzuka e eu quero que você observe uma coisa. Nessa volta aqui eu estou virando na casa de 2,10. Só que depois dessa volta eu resolvi fazer uma coisa, diminuir a intensidade de pressão de freio que eu estou utilizando no carro. Eu estou utilizando aqui na casa de 65%. Como é uma pressão de freio alta, com certeza eu estou perdendo um pouco de tempo em alguns trechos da pista, porque geralmente eu gosto de apertar o freio e segurar e ir soltando devagar. Só que quando a intensidade do seu freio é muito alta, você perde alguns milésimos que no final da volta, isso aí vai gerar muito tempo, na casa de 1 segundo, por exemplo. Eu percebi isso porque, cara, eu estou fazendo o traçado certinho, utilizando a escala de marcha correta, só que eu não estou conseguindo atingir um tempo pra ficar ali na casa dos top 10 do mundo. Então, com certeza, o problema está na intensidade de freio. E é um toque que eu dou pra você, porque analisando a volta de muitos pilotos, eu percebi que a galera geralmente dá um toque no freio, às vezes nem utiliza tanta pressão de freio assim, tem naquelas voltas que a gente faz a análise, eu percebo que a galera chega até 50%, 30% em alguns trechos do circuito, então a gente tem que ficar esperto nisso, principalmente quando a gente está treinando pra fazer uma volta rápida. Essa volta que eu estou dando aqui é no modo jogo livre, é no modo jogo livre. Então, não tem como você observar o fantasma, o replay do seu adversário, porque eu acredito que é um erro do jogo, né? Porque se a pessoa deu a volta no circuito, está gravada lá, mas não tem a opção da gente fazer uma análise. Então, nesse caso aqui, você tem que dar várias voltas, achar a escala de marcha certinha, fazer o traçado correto do circuito, aí depois você vai corrigindo. E uma coisa que eu percebi aqui, mesmo eu estar fazendo um traçado correto, utilizando a escala de marcha certinha, eu percebi que a pressão de freio que você usa faz muita diferença. Olha só, virei 296. Só diminuindo a intensidade do freio. Vamos ver lá no placar de líderes minha posição. Olha só, eu consegui fazer o quarto melhor tempo do mundo do circuito completo de Suzuka, só diminuindo a intensidade da pressão de freio. Então, esse só foi um aviso que eu queria te passar, para você tomar cuidado na frenagem do seu carro. Você pode estar perdendo muito tempo, independente se você está fazendo um excelente traçado. Se você quiser, você está vendo aí, você pode baixar a configuração de tunagem desse carro. Esse carro é o melhor dessa categoria. Se você quiser também, você pode treinar, observando a escala de marcha que eu usei em cada curva, o traçado que eu fiz e bateu o meu tempo. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas, sugestões, só deixar aí nos comentários.